Namaskar, Sadhguru. Meu nome é Rito. Minha pergunta é, o que, segundo você, é ser bem-sucedido em espiritualidade? Em espiritualidade ou na vida? Em espiritualidade. E eu conhecerei isso antes de morrer? Veja, o que todas essas ideias inventadas sobre o que é espiritualidade, o que aconteceu é que as pessoas pensam que se elas estão buscando Deus, elas são espirituais? O que você precisa entender é que você já fez uma suposição e então você está tentando concretizar a sua suposição. Você quer que um guru lhe diga, sim, Deus está lá, busque-o. Buscar significa isso, que você não sabe se Deus governa essa existência ou se o diabo governa essa existência ou se ela é simplesmente não governada, como a Índia. Você não sabe. É por isso que você quer buscar? Você está buscando significa que você não sabe e você quer saber? Se alguém há de ser bem-sucedido, como eu disse anteriormente, a coisa mais importante é que sua inteligência não se identifique com nada. Por que a natureza do intelecto é essa? No momento em que você assume uma identidade, seu intelecto trabalhará duro para proteger essa identidade? Você só precisa dizer a si mesmo três vezes, eu sou indiano. De repente, tudo que é indiano parece legal. Tudo do outro lado da fronteira não parece legal. Você só precisa dizer a si mesmo, eu sou isso. E imediatamente, ele apenas protege aquilo e nada mais. Essa é a natureza do intelecto. De fato, esse é o trabalho do intelecto, porque o intelecto é uma ferramenta de sobrevivência. O intelecto não é a inteligência suprema. Infelizmente, porque estamos muito sob influência europeia, e lá alguém disse, penso, logo existo, nós simplesmente a perdemos. Na Índia, no sistema iógico, não atribuímos muita importância ao seu pensamento para começar. Então, uma vez que a razão pela qual não damos importância ao processo de pensamento é que ele só pode acontecer a partir dos dados limitados que você coletou. O que você chama de pensamento, qualquer que seja o tipo de pensamento que você tenha, é apenas uma reciclagem dos dados limitados que você acumulou? Talvez você pense sobre deuses, talvez você pense sobre prazer, sobre política, sobre dinheiro. São apenas dados que você tem? Você está os reciclando? Você não está tocando? Veja, você pode estar pensando, seja lá o que for. Então, eu tenho dito, isso é uma coisa difícil de fazer com as pessoas. Eu estou constantemente lhes dizendo, se Deus aparecer em sua meditação, você só tem que ignorá-lo. Ah, mas, Sadhguru, se Shiva vier, especialmente se ele vier, porque Shiva está vindo somente por causa das imagens de calendário que você já viu. Se você tivesse nascido em outro lugar, outro alguém estaria vindo? Então, estes são dados antigos que estão sendo reproduzidos? Então, o que quer que esteja sendo reproduzido, veja, você não pode, você não pode pensar em Deus, você não pode pensar em dinheiro, não pode pensar em oceano ou em céu. Você só está reciclando os dados limitados. Portanto, não reconhecemos o processo de pensamento como uma grande forma de inteligência. Ele é um instrumento maravilhoso para lidar com a sua sobrevivência no mundo material. Mas se você deseja buscar algo, há outras dimensões de inteligência dentro de você para colocar de maneira muito, muito simples. Hoje à tarde, o que quer que tenha comido no almoço, digamos que você comeu um chapati. O chapati se transforma numa mulher maravilhosa como você, porque você comeu o chapati. Se o Suhail comer esse chapati, ele se tornará um homem. Se um cachorro comer isso... Mas eu sou um homem. É por isso que eu estou dizendo. Ah, tá bom. Você não está me entendendo. O que estou dizendo é que se um cachorro comer o chapati, ele se transforma num cachorro. Então, você acha que é um chapati muito inteligente? Não. Isso é programado. Em seu sistema, há um certo volume de memória e inteligência que é capaz de transformar um simples chapati num ser humano. Quando eu digo num ser humano, eu estou falando do mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Podem existir outros, mas este é o mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Com o que você fabricou uma máquina tão complexa? Com chapatis, bananas, dal, isso e aquilo. Praticamente qualquer coisa que você come se transforma. Portanto, existe uma inteligência dentro de você que é a própria fonte da criação. Em vez de encontrar acesso a isso, você está muito perdido em seu próprio processo de pensamento. Uma vez que você se perde em seu processo de pensamento, suas identidades se tornam superfortes. Quando elas se tornam superfortes, você tem um senso de confiança, mas toda a sua clareza desaparece. infelizmente, os próprios fundamentos das chamadas religiões do mundo têm a ver com construir confiança. Não se preocupe, Deus está com você. Sabe, há alguns anúncios bancários. Você sabe, eu estou com você. Você sabe como um banqueiro está com você? Portanto, este é um processo de construção de confiança, mas confiança sem clareza é um processo desastroso. O que você precisa é de clareza? Confiança significa que você não pode ver, mas você está confiante. Este é um caminho perigoso de seguir? Isto é o quê? Este é um desastre recorrente? Veja, não são precisos milhares de anos para descobrir aspectos simples da vida. Estou dizendo, agora, Suhele está enfrentando essas coisas, raiva, ódio, todo tipo de preconceito contra os outros, com grande veemência a respeito disso. O que estou dizendo é, estas são coisas simples em um ser humano. Depois de milhões de anos vivendo aqui, se você não consegue descobrir qual a maneira de estar fora disso, obviamente, seu intelecto não está indo bem o suficiente, não é? Você precisa de outras dimensões da inteligência? As pessoas me perguntam, Sadguru, todos os outros gurus estão fazendo tantos milagres. Você não faz nada. Eu digo, você quer que eu puxe um pombo do meu bolso? Se eu fizer isso, você terá um pássaro e eu terei um bolso cagado? Mas, não, vamos ficar com isso. Mas você reconhece que existem muitas dessas pessoas que estão realmente fraudando as emoções de uma grande parte da população fazendo esse tipo de bobagem? Veja, a corrupção não é uma prerrogativa apenas de pessoas espirituais. Há políticos corruptos, há advogados corruptos, há policiais corruptos, médicos corruptos. Há corrupção em todos os tipos de profissões, certo? Ela entrou em todas as esferas da vida. É só que, quando uma pessoa que afirma ser um guia espiritual ou um guru se torna corrupto, ele se destaca de forma gritante porque, hoje, se você for a uma delegacia de polícia, você está esperando que ele seja corrupto. Infelizmente, se ele não for corrupto, você fica surpreso. É aí que você fala, ai meu Deus, eu fui à delegacia, o cara não pediu dinheiro, ele fez o trabalho para mim, entende? Mas quando você vai a um médico, se ele é corrupto, você fica um pouco ferido porque você colocou o seu eu físico nas mãos dele. Mas quando você vai a um guru, você coloca toda a sua vida nas mãos dele. Se ele é corrupto, você fica profundamente ferido, certo? Portanto, a integridade necessária para executar diferentes níveis de atividades é definitivamente mais exigida quando se investe mais confiança nisso. Mas, infelizmente, o empreendimento espiritual começou. Ok? É um empreendimento. Se você ler duas páginas do Gita, você pode se tornar um guru neste país. Você não precisa ler a coisa toda? Duas páginas e repetindo as mesmas duas páginas num idioma que outras pessoas não entendem, você se tornará um guru. Então, sobre ter sucesso com o seu processo espiritual, isso é tudo o que você precisa fazer. Esta noite, quando você for para casa, sente-se na sua cama, olhe para si mesmo. O que é você e o que você acumulou, ok? Você tem um lar, você o acumulou. Você tem pessoas, você as acumulou. Você tem roupas, você as acumulou. Você tem um corpo, você o acumulou. O conteúdo da sua mente, você o acumulou. Veja, antes de ir para a cama, feche seus olhos e veja se você pode manter tudo isso de lado, ainda que intelectualmente. Apenas tente manter isso de lado e vá para a cama todos os dias. Você verá que um dia você acordará de uma maneira que não acreditava ser possível, verdadeiramente acordado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.